Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Quem é esse aí? Eu sou amigo do Sully O Sully não tem amigo, eu sei, eu sou amiga dele Você é colecionador? Olha, eu brinco Eu não brinco Minha família já procura essa fortuna há muito, muito tempo Tanto sangue Quase certeza de que ele ia me assumir matar Não mexe no ouvido assim, parece idiota Você não sabe com quem está trabalhando Eu já sonho com isso desde que era criança O meu irmão Sam deixou a minha última pista Não mexe no ouvido Não mexe no ouvido Eita, cara! Não deverias ter vindo, Sasaricar, com o cachorro grande campinho. Agora vais tomar os bons catiripapos escoceses. Quê? Ai, droga! Porra, na hora que eu vou começar a falar, a moto vai passar, maravilha. Acho que agora já foi embora. Fala, galera, beleza? Vou deixar aqui em loop, certo? Ai, vamos lá, cara. Hoje foi um... Sinceramente, sem ter muitos detalhes, mas... Hoje foi um dia de bosta, né? Mas a gente consegue contornar E dar uma leve melhorada Assim que os cachorros lazarem da roupa dilatir Mas a gente consegue dar um contornar com esse belo trailer, cara. Nossa senhora! O trailer saiu de tarde, se eu não me engano, foi hoje à tarde, né? Eu cheguei a gravar um vídeo, mas... Como eu falei, foi um dia de bosta, teve muitos problemas aqui Com... Principalmente no computador, né? Então, eu acabei perdendo o vídeo. Mas... Enfim, vamos lá. Cara, Uncharted Fora do mapa. Já começa aí que nós temos Um nome bem... Bem esquisito. Bem esquisito, né? Bem, olha lá, Homem-Aranha, né? Afinal, o Tom Holland Até o momento ainda é O atual Homem-Aranha, né? Então, cara... Meio que combina, né? Com os títulos de filmes que o ator já fez E com a questão do... História de Uncharted, né? A história do filme não segue nenhum jogo Né? Nenhum dos quatro jogos E nem o quinto, né? Que seria o Legacy Que não é... Eu nunca joguei, mas se eu não me engano Não é com o Nathan É com a Chloe E não sei mais quem Né? E pelo que parece Realmente a história não segue nenhum deles Porque aí parece que o Nathan É muito novo, né? Bem mais jovem Certo? Então vamos lá Tirando a questão de Como ele conhece o Sully É... O tesouro que ele está indo atrás E o motivo, né? Do tesouro Ele ir atrás do tesouro Tirando isso, cara Praticamente tudo A gente consegue ver É muito, muito Fiel aos jogos Eu tô com essa exata cena Do cargueiro aí Né? Eu tô com ela aberta aqui no jogo Porque eu estava jogando já, né? E no final do vídeo Eu vou mostrar, né? A semelhança em específico Desta cena, né? E como eu tô falando aí, né? Uncharted Legacy of Thief Collection Né? Aqui, peraí A gente dá uma pausa aqui Pelo que parece É... Seixão 5 IPC Então eu acho que é o 1 O 2 O 3 O 4 E o Legacy, né? A Thiefs End The Lost Legacy Ou não, né? Ou é só o 4 E o... É... É, olhando bem É só o 4 E o... The Lost Legacy, né? Que é como eu falei Com a Chloe Que aqui Tá bem esquisita, né? Mas tudo bem Então eu não sabia Que esses não tinham, né? Pra... Pra PC Mas enfim Ela só entra nessa mania aí Nessa onda Não vou falar mania Mas nessa onda De relançar seus jogos Pra apreciar Mas enfim Vamos lá É... Cara Até o momento Né? Tirando obviamente Que Resident Evil Que a gente só viu em trailers E sinceramente Pra mim Não tá tão fiel Assim ainda Tem muita coisa fiel Mas ainda tem muita coisa Que devia ser mais fiel Como por exemplo A aparência dos personagens Mas tudo bem É... Cara Uncharted Fora do mapa Tá sendo O jogo O filme de jogo Mais fiel ao jogo Né? Como eu falei de novo No filme do Resident Evil No trailer do filme Do Resident Evil Não necessariamente Precisa ser Adaptação Da mesma história Tendo pontos Características Coisas Mais parecidas Com os jogos E já é o bastante Que não necessitaria De ter a história Né? Como a gente já sabe Ah... O próprio De novo Resident Evil Ele vai Entre aspas Seguir a história Né? Mas Ainda assim Com muitas diferenças Principalmente nos visuais Uncharted fez o contrário Os visuais Um pouco mais parecidos Mas A história Totalmente diferente Né? E cara Como eu falei Isso parece ser bem interessante O Tom Holland Não é um ator ruim Ele não é um ator ruim Né? Pra fazer um personagem Jovem Ele dá certo Né? A roupa Ali nesse finalzinho É muito Idêntica É igual É semelhante É a mesma Do Nathan Drake Do jogo Certo? A questão Do anel De Sir Francis Drake Certo? Também Eles fizeram Um mínimo Detail Eles não deixaram Passar Eu só quero ver Eu só queria ver Né? Alguma cena De luta Que a gente não viu Nenhuma Infelizmente Nós temos o Sully Né? O Sully Ele tá parecendo Ser jovem demais Podia ser um pouquinho Mais velho Mas esse ator também Eu não acho Acho que ele é um ator ruim Né? Acho que ele vai fazer Bem ali o papel Certo? Mas É isso aí Que eu tenho pra dizer Né? Sobre O trailer De Uncharted Eu vou usar esses Dois minutinhos De final aqui Pra dar Uma pequena explicação Né? E mostrar O jogo Né? Deixa eu já Deixa eu até ter o K Aqui a ordem Pra poder deixar aberta Aqui o jogo Né? Mas vamos lá Como eu falei Eu tô com problemas No computador Né? Então Eu não tô conseguindo Não tô conseguindo Editar vídeos Então A partir de É Hoje Né? No caso Pra gente agora Praticamente todos os vídeos Que eu for postar Vão ser sem edição Vão ser diretamente gravados E né? Já postados no YouTube Certo? Vou tentar gravar Com a melhor qualidade possível Né? Contador Com o computador Não exploda Né? Mas Eles já vão ser direto postados Não vai ter edição Então Qualquer coisa Que eu for fazer Por exemplo Botar algum aviso Vou botar alguma imagem Vou ter que fazer direto No gravador Espero que dê certo Se não der Paciência Mas é isso aí Né? Segundo aviso Né? Eu preciso muito Que Você Indivíduo Que está assistindo Dê o like Compartilha Né? Deixa um comentário Mas Dê o like Compartilha Acho que não precisa nem chegar A se inscrever no canal Se você quiser acompanhar O que eu ainda vou Continuar trazendo Né? Sobre Não só jogos Agora Mas Sobre muitas outras coisas Né? Se inscreve no canal E ativa o tal Do sininho aí Mas Eu acho Que o realmente Importante É você dar o like E compartilhar Pra ajudar Você está falhando Pra ajudar Certo? Então agora sim Né? Fica aí Com o trecho Direto Do game Certo? E aí Você faça O seu Comparativo Certo? Com essa cena Que estamos Inclusive agora Né? No filme Com a do game Certo? Mas é isso aí Valeu Falou E até a próxima Fui Tchau A CIDADE NO BRASIL